Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Isa Doria, tenho 10 anos. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns presentes que eu ganhei de Natal por enquanto. Então, mas antes, roda a vinheta! Bom, vamos começar. Pra começar eu já vou mostrar esse boné que eu tô usando. Esse boné super lindo, que foi a minha mãe que comprou. Olha que bonito, gente. Ele é cinza aqui na parte de trás da rendinha, aqui nessa parte aqui que protege o olho também é cinza. E aqui na frente é branco, com uns brilhos, não sei se dá pra ver, mas na luz dá pra ver que tem uns brilhinhos, gente. E tem umas listrinhas cinza de glitter. Bom, se não conseguiram ler o que tá escrito, tá escrito. Hashtag mini blogueirinha. Eu amei esse boné. Eu vou deixar aqui dobradinho assim, aqui no canto, gente. Esse aqui a gente já viu. Bom, outra coisa. Esse aqui eu ganhei da minha dinda, que foi essa sandália aqui da Barbie, muito linda. Gente, olha, a sola dela é rosa, tudo rosinha aqui. Aí só essas partes aqui são cinza com glitter. E tem um lacinho rosa aqui. E tem uns detalhes azuis, ó. Aqui, aqui, aqui também. E aqui embaixo tem uns negocinhos. Esse aqui é o par dela. Super fofinho, eu já usei bastante ela. Já usei bastante essa sandália. Também ganhei. Essa bolsinha aqui da minha mãe. Gente, super linda. Inclusive, eu também já usei bastante, bastante mesmo, desde que eu ganhei. Já usei bastante. Eu ganhei ontem, mas eu já usei bastante. Só de ontem que eu já ganhei, já usei bastante já. Ó, ela tem essa gordurinha. E tem essa. Mais pequenininha. Ela é da Minnie. Aqui, ó. Ela é... Aqui atrás, ela também... É toda rosinha fraca, ó. Com uns brilhinhos. Não dá pra ver, não sei. Não sei se dá pra ver. Aí aqui é um rosinha forte aqui dessas partes. Aí aqui tem as alcinhas dela. Aqui é uma mochilinha, né, gente? Gente, muito fofinho. Eu amei. Já usei bastante, bastante. Agora, esse aqui, ó. A minha mãe também deu esse shortinho. Ó, gente. Esse short. Rosinha. E também... Essa blusa de pop-it. De pop-it, gente. Ó aqui. É um pop-it de coração colorido com uns brilhinhos na parte de apertar, gente. Opa. Aqui, gente. Tem essa rendinha na manga, ó. Na manga era de feita de jendim. Eu gostei muito. E também já usei bastante. O que mais? Aqui, gente. A minha mãe também comprou essa máscara. De... Já que a gente já tá de... Já tá... A gente tá ainda no tempo de pandemia, né? Ela comprou essa máscara super bonitinha. Que é de borboleta colorida, gente. Ela é branca. E tem umas borboletas coloridas. Inclusive, use máscara. Que é muito importante. Pra que a gente não pegar o covid, né, gente? Aqui também. A minha dinda me deu junto com a sandalinha. Esse carrinho de boneca de Barbie. Ele é rosinha, gente, ó. Aí tem esses aderinos colados. Que veio junto pra colar. Também tem esses acentos brancos. Esse vidro azul tem esses acentos brancos aqui. E também tem cinto de segurança. Que é muito importante usar cinto de segurança. Pra quando der algum acidente, você estiver protegido, né, gente? É bom usar... Por isso que é muito importante usar cinto de segurança. Tá bom? O carrinho, gente. E também tem isso aqui, gente. Essas comidinhas, gente. Ó. Tem esse hambúrguer. Ele vem todo desmontadinho. Tu pode desmontar do jeito que você quiser, ó. Eu vou sempre assim. Primeiro o pão. Depois o alface. Aí tem isso aqui, ó, gente. Esse negocinho aqui. Aí uns vem assim, ó. Com furinho. Com os furinhos assim. Aí você pega e coloca aqui. Nesse negocinho pra encaixar, né? Aí depois você pega a carne. Que também é um desses aqui. Igual o pão, ó. Aí você encaixa. Porque tem um buraco embaixo, ó. Aí você encaixa. E depois você encaixa outro que tem um furinho, ó. Esse aqui é o queijo, gente. Aí depois tu faz isso de novo. Com esse aqui que é o tomate. Que também tem essa elevaçãozinha. E esse buraquinho atrás pra encaixar. Aí você encaixa a cebola. Cebola, gente. E depois o pão também tem esse buraquinho. Que é a parte de cima do pão com as sementinhas de gergelim. E tá aqui o nosso hambúrguer pronto. Também tem as batatas fritas. Que vem com isso aqui. Esse é o potinho da batata frita. Vem cinco batatas fritas. Elas são bem grossinhas. Tanto que parecem até polenta fritas. Mas é batata frita. Aí a gente coloca aqui. Tem cinco. Essas comidinhas vêm tudo junto, tá, gente? Aqui tem as batatas fritas. E aqui também vem um potinho de ketchup. Aí quando eu brinco, eu gosto de abrir o potinho de ketchup. Pegar uma batata e fazer assim, ó. Passar dentro e comer. Esses brinquedinhos também. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei. Porque eu amo comidinha assim de brinquedinho. Aí também vem essa cobertura de chocolate, gente. Cobertura de chocolate. E também vem essa caixinha de leite. Acho que é leite fermentado. Sei lá. Mas sei que tem um morango. Então acho que é leite fermentado. Uma caixinha. E tem esse repolho que é pra cortar, gente. Esse repolho que ele gruda, ó. Aí você corta. Pega uma faquinha e corta. Aí corta. E por fim... Não, por fim não. Penúltimo, né? Que tem um que não tá aqui porque não cabeu aqui dentro. Não coube aqui dentro. É aqui, gente, ó. Essa canetinha por último, ó. Essa canetinha não. Essa caneta por último. Ó. Ela é transparente. Muito bem o dela. Aí aqui dentro tá o... O corante, né? O... A tinta. E ela é transparente. Não sei se dá pra ver. Mas ela é... Tem uns glitterzinhos cinza. Ó, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver. Não dá pra ver muito bem, não. É, não dá pra ver. É assim. A pontinha dela é branca, ó. Aqui a pontinha dela é bem fininha. Parece uma agulha. Isso é tremendo também. A tampa dela também é transparente. E o que eu mais gostei foi esse... Esse copinho aqui, gente. Esse copinho... É... É também a mesma estampa de... De plástico da caneta. E dentro dele vem um glitterzinho... Glitterzinho... Ele... Lantejoula. Em formato de coelho. E essa tampa também é de coelho, ó. Deixa eu tentar abrir pra mostrar pra vocês. A lantejoula. Abri, gente. Aqui tá a tampa. Deixa eu pegar uma aqui. Só um. Tem um monte. Pronto. Aqui, gente. Não sei se dá pra ver. Calma aí. Deixa eu botar ele certinho no meu dedo. Ah, caiu. Aqui, gente. Não sei se dá pra ver. Mas vocês viram mais ou menos o formato, né? Caiu um pouquinho aqui. Mas eu já tô colocando. Pronto. Já botei aqui dentro. Agora eu vou mostrar pra vocês o que não coube aqui dentro. Então eu vou pausar aqui e já vou levar vocês pra ir lá ver. Bom, gente. E aqui tá a minha bicicleta. Ela é bem grandona. Inclusive, eu já andei bastante com ela, gente. Ela é rosa e tem uns adesivos. Tem o pezinho ali pra segurar. Eu deixo ela aqui na área de serviço pra ninguém roubar, né? Ela tem uma cestinha também, gente. Eu acho que eu vou gravar um vídeo com ela ainda. Sei lá. Não sei. Eu tô vendo ainda. Sexta-feira, talvez. Não sei. Eu vou ver ainda, gente. Mas essa aqui que é a minha bicicleta, gente. Bom, gente. Mas foi esse dos meus presentes de Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Que é muito importante. Mas, então... Tchau. Até sexta-feira no próximo vídeo.